Voltando aqui, pessoal, de onde a gente parou, falamos sobre as palavras-chave, as correspondências. Aqui, novamente, no menu da esquerda, clique em palavras-chave negativas. O que são palavras-chave negativas? São as palavras que você, se a pessoa digitar, você não quer que seu anúncio apareça para essa pessoa. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de marketing digital e tudo mais, mas podemos usar como exemplo aqui. Tem que escolher aqui se você quer que essas palavras não apareçam de jeito nenhum para essa campanha ou só para esse conjunto, grupo de anúncios. Eu, normalmente, uso para campanha. A limitação, normalmente, tem a ver mais com a campanha, mas aí vai depender como tiver a estrutura de vocês. Então, por exemplo, consultoria de marketing digital. Se a pessoa procurar uma consultoria grátis, eu não ofereço. Então, grátis é um tipo de palavra que se digitarem. Eu não quero que essa pessoa veja o meu anúncio de jeito nenhum. Vamos supor que a pessoa queira consultoria de marketing digital presencial. Presencial, eu não ofereço. Então, presencial é uma coisa que não interessa quem estiver procurando. Presencial, achar o meu anúncio. E por aí vai. Vocês podem adicionar bastante palavra aqui. Façam uma lista aí com calma dos tipos de palavra que podem atingir o anúncio de vocês e que não interessam. Mais uma vez, para evitar aquele clique errado que vocês percam dinheiro. Faz a lista. Clique em salvar. Essas palavras-chave já começaram a aparecer aqui. Então, se alguém digitar no meio da busca lá, grátis ou presencial, meu anúncio não vai aparecer. Vocês podem colocar aqui palavra-chave negativa quando vocês quiserem. É só clicar no maisinho ali. Escolher se é campanha ou grupo de anúncio. Colocar mais uma palavra-chave aqui. Se, de repente, a pessoa procura rede social e eu não trabalho com rede social, então eu não tenho esse interesse, vou salvar aqui de novo. E você vai fazendo essa lista aqui. Conforme a campanha for rodando, você vai identificar nas buscas algumas palavras que estão aparecendo que não te interessam. Então, você vem sempre aqui e vai adicionando isso para o seu anúncio ficar cada vez melhor. E evitar que pessoas que não tenham relação com o seu perfil de cliente cliquem no seu anúncio, tá? Essa aula é rapidinha. Façam devagar aí uma lista. Adicionem aqui. Coloquem as palavras negativas para deixar já a campanha de vocês mais otimizada. Beleza? Então, até a próxima aula. E aí E aí